...vendo isso, vem um bom momento pra eles agora na competição. Galvão Bueno recebe Ricardo Gomes, técnico do Botafogo no Bem Amigos. É segunda às nove da noite no Sport TV. Passou, passou pelo cavalo, sobreviveu, não caiu, torcida vibra. Ele conseguiu uma apresentação mediana dentro do que ele podia, mas não caiu. Diferente dos outros, não caiu, vai assumir a liderança momentânea o atleta da casa. Foi por pouco, né? Quase que ele caiu ali num momento da série que o pessoal começou a gritar pra incentivar ele. Ele conseguiu manter o ritmo da apresentação. E aí você revê novamente, no começo ele tava indo super bem, tava passando bem. Aí, olha, ali ele já teve um errinho de execução, flexionou as pernas, afastamento de perna. Mas nessa hora aí ele começou a fraquejar, mas empurrado pela torcida, brigou, brigou e chegou ao final. Olha o momento que ele faz a saída, crava a saída e finaliza ele aliviado, né? E no final ele optou por fazer uma saída mais simples ali, não exigiu todo o grau de dificuldade que poderia. Mas, pra não errar, já tinha sofrido uma falha no meio, preferiu garantir e não cair do cavalo. Achei que foi uma boa opção, uma boa escolha dele. Vamos ver a nota pro Daniel Purvis, da Grã-Bretanha. Aí ele aí na expectativa ao lado do técnico, conversando. A análise já foi feita aí, né, pela Andréia e pelo Henrique. E a expectativa é de que ele, ó, assuma a liderança. Não, ele ficou em segundo. 13,200 a nota dele ficou atrás do Bauman, da Suíça, que teve 13,800 no cavalo. Aí, ó, segundo lugar no cavalo. É, ele assuou, ele fica em segundo.